Rodada NBA começando, Gabriela, e olha só que rodada NBA maravilhosa, jogos desse título com poucos pontos diferentes, nós temos o Trey Young, que você adora, que joga melhor que o Luka Doncic, tá definindo tudo, que foi o Piquinho, que também é muito melhor que os dois, foi ele que definiu o jogo, bom dia. É, muito obrigada, muita contínua comente, esse foi o Rodada, clica aqui se você tem alguma dúvida, quem é melhor, Trey Young ou Luka Doncic, é isso gente, beijão, tchau chazeiro. Andando mais rápido da história, escolhe um jogo aí pra começar, vai, vamos começar, o Clippers, é, eu tenho que falar com o Clippers, porque a gente, né, vamos falar Clippers e Phoenix, eu tava com o DPC, que eu encontro mais o DPC do que vocês, né, tipo, é nossa triste, apesar de é uma honra, mas é a triste realidade do nosso canal, e aí eles estavam perdendo toda a série que eles começam 2 a 0, eu tô com ele, eu falo, caramba, DPC 2 a 0, aí ele olha assim no meu olho e fala, não, é assim que a gente começa, porque a gente não pode estar ganhando, porque a gente sempre perde a série, então a gente começa com 2 a 0 e vira a série, e aí aconteceu com o Dallas e aconteceu com o Utah Jazz, então quer dizer, eu não sei, eu confio ainda em que, é que não tem kawaii, né, aí a gente fica um pouco debilitado ali. É, eles estão sem kawaii, o Phoenix está sem Chris Paul, e esse é um fator muito engraçado do 2 a 0, né, rolou na temporada passada também, dos 4 a 3, né, da virada do 4 a 3, mas essa do Clippers é muito boa, porque assim, 2 a 0 ainda não quer dizer nada, Clippers ainda é um time muito bom, eu acho que o Paul George tem tudo pra ganhar a confiança dos torcedores, Clipense, Cliperianos, Clipertinos, Clipertinos, eu não sei, é um desses aí, e eles tem o Terce Man, que é um menino bom, que chegou agora, que mostrou que é importante, então assim, pra mim também não tá nada decidido, é lógico que o Phoenix é o favorito a ganhar a série, mas se a gente olhar o retrospecto do Clippers, o Clippers não foi o favorito em nenhum do jogo. Exato, exato, exato. E, bom, Booker com 20 pontos, saiu com o nariz sangrando e chadaço, tomou, mas não foi, foi sem querer, gente, foi do jogo, com o Patrick Beverley, tanto é que nem foi falta, flagrante. O Eito com 24 pontos, 14 rebotes, como o Bruno falou, era pique 1 de 2018, eu também tinha completamente esquecido dessa parte, foi no draft do Trae Young e do Luka Doncic, pique 1, aí é que depende muito do que o time precisa, né? Mas, ele tem o lance da franquia, ele vai estar sempre lá, porque esse último lance aí, que o Phoenix ganhou votando 0 pontos 20, sei lá quantos segundos, entrou para a história da NBA. Então, parabéns a vocês e ao Eito. O Payne também com 29 pontos, e aí esse cara jogou pra caramba, eles estavam falando que o Clippers não soube defender, e é verdade, o Clippers não conseguiu parar o Payne com 29 pontos. E tem a questão do Paul George ter errado os dois lances livres, né? Mas a gente não vai ficar se apegando a ele, porque é do jogo e tudo bem, tá? Não vou ser essa pessoa. Acontece. Vai trazer... É, e aí ele vai, próximo jogo, ele vai jogar pra caramba, então tô tudo certo. Ele não é o Ben Simmons, podem ficar tranquilos. Nossa, gente, peraí, vocês já tiveram rodada reclamando do Ben Simmons, eu não tive meu rodada reclamando do Ben Simmons. Eu tô, mano... Quem não teve, não pode falar. Quem não teve, não pode falar. Não é possível. Guarde pra você. Mano, não é possível, Bruno. Não é possível. Vai treinar. Todo ano ele fala que vai treinar o remesso. E você não treina, querido? Você tem que estar lá agora, treinando agora, enquanto tá fazendo rodada, você tem que estar lá treinando. Você pode ser melhor em alguns fundamentos, você pode ser ruim em outros, tipo, você pode ser pior em fazer um step back, mas não dá pra você ser o pior no lance livre, que é um simples treino. Não, e nas bolas de treino, entendeu? O cara não... Aproveitamento triste, tá bom. É só treinar. É só treinar, é só treinar. Eu não tive o rodado da reclamação, desculpa. Mas fechando aqui do lado oeste, Phoenix levou esse jogo, foi bem difícil, foi bem apertado, o Clippers mandou bem zaça. E eu acho que não tá decidido, eu acho que 2x1 já, pra mim já pode colocar 2x1 aí, hoje o Clippers ganhou essa partida. Hoje não vai dar Phoenix. E o jogo 4 é que vai ser o jogo chave pra essa série. Que é o jogo que ou Phoenix acaba de vez, ou a gente vai ter jogo 7. É isso. É, eu quero ver, coloca aqui, assim, bem difícil. Eu quero uma final Phoenix e Atlanta. Ou pra mim tem que ser Phoenix e Atlanta, ou tem que ser Clippers e Milwaukee. Pra mim essa é a réplica. É, que é a redenção, né? A redenção, esses 4 times é da redenção, né? Não pode nem roubar mais do Milwaukee. Porque o Phoenix e o Atlanta foram os times que surgiram aí bem nessa temporada. Durante, é, exato. Então tem que se encontrar e tudo mais. Se não, tem que se encontrar os que estão apanhando aí a um bom tempo. Aos anos, né? Coitados. E o Buck. É verdade. Que vai doer, que aí é a briga de ego. Falando nisso. Que vai doer. Nossa, Bruno, bonita essa frase, né? Vai doer a briga de egos. Vamos pro lado leste. Eu trouxe aqui a historinha, porque eu acho legal contar a historinha. Conta a historinha. Vou lembrar aqui do Atlanta Hawks. Esses garotos que a última vez que eles estiveram nos playoffs foi em 2016 e 2017, Gabriela. E eles tinham um super time, viu? Eles tinham um super time naquela época. O Horford. Sabe quem era o técnico? O The Houser. O The Houser. O The Houser era o técnico. O Horford, Kent Bazemore, Tim Hardaway Jr. Era um bom time. O Horford. Gosto dele. Tá bom. Na temporada de 2015 e 2016, tomou um 4x0 do Pivla Cavalier. Eu lembro. Eles foram... Foi uma varrida, né? Foi uma varrida. Naquela época que o LeBron James adorava pegar a bola, sair correndo e matar todo mundo. Do outro lado, nós temos o Milwaukee Bucks, que desde 2016 e 2017, vem para os playoffs. Com o Antetokounmpo sendo um MIP, duas vezes MVP, jogador defensivo do ano, coach of the air dentro do time. Ou seja... Chegou em final de conferência e perdeu já para o Raptors. Chegou em semifinal, depois chegou em semifinal e perdeu para o Miami. E aí vem uma mega expectativa, vem bem demais, aí apanha. E agora, finalmente, nem no melhor sonho, no sonho mais lindo do torcedor do Milwaukee Bucks, ele achou que ele iria encontrar numa final de conferência o Atlanta Hawks. Não. Ele falou assim, não, a gente vai pegar o Philadelphia, o Brooklyn, o Boston, mas não achava que ia pegar o... Então, assim, se não é esse o momento do Milwaukee Bucks, eu não sei quando será, Gabriela. Eu também não sei. E do outro lado, não tem nem LeBron James esperando. Não, né? Tem esse ainda. Tem isso, né? Não, ele encarou, né? O Kevin Durant, porra, ele já passou por provas de fogo ali. Tem quem, Bruno? Ai, eu vou ter que falar, né? Tem Trae Young, malandro. Por favor, por favor, deixa você falar. Eu mandei, eu mandei mensagem para o Bruno, partiu elogiar Trae Young, Bruno. O moço Trae Young, que sou quindes, falo moço, quindes. 48 pontos, mas não é só isso, né? Além dos 48 pontos, a energia que ele põe dentro de quadra é uma coisa absurda. É o tipo do jogador que gosta de jogar na quadra adversária. É o cara que gosta, quanto mais você vai lá e xinga o cara e provoca, pior para você. É melhor você deixar ele lá quietinho, nem ligar para ele. Porque 48 pontos, falando. Fora os lances que ele faz. Tipo, e o cara mete bola. O cara manda você ficar quieto e mete bola, gente. Nossa senhora, que chato deve ser jogar contra ele. Ele deu uma... Eu não sei se eu... Eu não lembro aqui de cabeça se seria o top 1, mas acho que entre top 3 e top 5 entraria tranquilamente aquela assistência que ele deu. Uma ponte aérea que ele joga na tabela. Ah, sim, eu vi. Ele pegou na tabelão, ponte aérea. O cara tá ok, com a confiança lá em cima. Vivendo o sonho dele, porque todo mundo da idade dele queria estar jogando uma final de conferência. Com o time na mão, né? Tá todo mundo, o Capela também jogando bem. Se a gente pegar um roster inteiro do Atlanta, jogando absurdamente, gente. Pelo amor de Deus, jogar... Foi a primeira derrota do Milwaukee na pós-season desse ano. Quer dizer, não é fácil você ganhar lá em Milwaukee, entendeu? Então, os caras chegam nem aí. Então, assim, eles... É impressionante. Eu não sei nem o que dizer. Quero dizer só que eu não estava esperando o Atlanta jogar nesse nível. Eu achava que, eventualmente, algum time mais, sei lá, um time mais bem estruturado. Que eu acho que é o Milwaukee. Mas agora, eu também não sei. Falei até ontem na live lá do Área Restritiva. Inclusive, o Anastique. Ficou bem da hora. A gente falou do pré-jogo. A Esther comentou. É muito doido. Como esse time do Atlanta, ele é frio, né? Não é só o Trae Young. É o time inteiro. É todo mundo. O time inteiro é frio. O Galinari, o Colin... O Hunter... O menino lá, pelo amor de Deus... O primo do Huertas. O Huertas. O Huertas. O primo do Huertas. Pelo amor de Deus. Você lembra do Huertas. Eu falo Hunter, mas é errado. Gente, eu erro o nome. Ele é demais. Então, assim, é o time inteiro. E é muito doido. E, assim, a grande questão que fica é... Quando vai ter alguém que vai conseguir abalar o psicológico do Trae Young? Ninguém. Porque ele não... Ele não entra no psicológico. Ninguém consegue entrar na cabeça dele ali. Ele continua jogando normal. E ele dá risada. Ele se diverte. A torcida xingando. O marcador enchendo o saco dele. E ele ali, tranquilo. Tipo, ele continua jogando. Ele tomou contra o Philadelphia. O Dwight Howard, que derrubou ele. Pulou em cima dele. Ele catou, brincou. Fez a flexãozinha. Então, tipo... Você vê que ele não tá nem aí. Ele continua jogando normal. E, assim, Trae Young é a surpresinha positiva dos playoffs. Que cara, que jogador. E, assim, se chegar na final, nesse nível, pra mim, seríssimo um candidato a MVP das finais. Seríssimo. Seríssimo. Tem que ganhar também, né? Tem isso, né? Tem que ganhar. Ou ele ou o Chris Paul. Eita, mas tem o Clippers. É, ou ele ou... Paul George. Calma. Pode ser uma redenção, né? Paul George ganhar a MVP das finais. Tá aí uma coisa que eu jamais ia esperar. Mas, falando dessa série, eu também acho que vai pro jogo 7. Eu tô com essa expectativa. Eu não acho que vai ser simplão assim. Na minha opinião, Atlanta mata no jogo 7. Vai ser um 4x3. Mas, o Milwaukee ainda vai jogar bem. A gente viu aí contra o Philadelphia. O Atlanta deu um pau no primeiro jogo também. Aí, depois, o Philadelphia ganhou dois jogos seguidos. Virou o jogo. Pegou de novo o mando de quadra. E aí, foi indo até chegar o jogo 7 e o Atlanta ganhar. Então, eu não acho que vai acabar tão simples assim. O Milwaukee provou aí contra o Brooklyn Nets que eles não desistem fácil. Você fez isso contra o... Tirou aí o grande favorito, mesmo com jogadores... E foi zoadaço, né? Eles foram zoados, né? 2x0. O Brooklyn achava que estava ganha a série, gente. Então, assim, não podemos desmerecer. O Milwaukee tem aí um bom elenco. O Tetocum, o Holiday. Ah, mas o Middleton jogou... Nesse jogo, ele jogou mal. Vou dizer. O Middleton tá oscilando. Contra o Brooklyn, ele oscilou também. Então, assim, o Middleton precisa aparecer mais. Nesse aqui, ele fez 15 pontos, mas ele acertou 6 de 23. E errou todas as 9 de 3 que ele tentou. Ou seja... Então, assim, precisa aparecer. Ele é um jogador importante. E aí, é o negócio do elenco, né? Que a gente converta. Porque no jogo 7, o Triang não tava bem. Ele tava mal. Errando tudo, ele ia ser... Ele foi eficiente no final, quando precisou dele. Mas, tinha um elenco ali dando suporte. O Huerta, foi o cara que entrou ali e... Aquela bola de 3 que ele meteu. Huerta. A bola de 3 que ele meteu ali, gente. Então, foi ele que resolveu ali o jogo. Então, essa é a diferença quando você tem um elenco. E é por isso que eu acho que o Phoenix Suns tem mais chance de chegar do que o Clippers. O Phoenix Suns tem um elenco. Eles não são dependentes de um ou dois jogadores. Mas, assim, gente, jogo 1. A gente viu esses playoffs. Vocês assistiram esses playoffs conosco. Vocês viram... Tudo pode acontecer. Quando eu voltar na próxima rodada, pode estar 2x1 pro Clippers e 2x1 pro Miwold. Exato. Essa é a verdade. É verdade. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai passar aí. Se você acha... Deixa a sua crítica aí pro seu jogador aí. Elogie o Trae Young. Elogie o Trae Young. Elogie o Trae Young. Me faça acreditar que o Trae Young é melhor que o Luca Dante. É, ele não é melhor, mas ele já tem... Ele já tá fazendo mais história. Ele não é melhor, mas ele tem um time, né? Graças a Deus, né? Você vai ver que o Dallas tá começando a... Já tá começando a mexer no pauzinho, velho. O Dallas tá mexendo pauzinho, ó o Luca Danteinho. Sem querer, ele aparece lá em Golden State. Porque ele aparece em Los Angeles, né? Quem sabe, né? Se tem um cara que sabe caçar gente, é o LeBron James. Yo! Porque ele aparece no grupo. Tá sem jogador, bom. Tá sem jogador. Não precisa, tá precisando de mais. O cara do grupo tá soltando dinheiro e ganha. É, gente. Mas a gente sabia que aquele combo Kevin Durant e James Harden, né? É um combo que já vem... Já vem de... Tem outras histórias, né? É um combo ali. E pra fechar de vez, eu queria aqui uma sal de palmas para o Trae Young, que não é jogador de temporada regular. Não é jogador Westbrook. É jogador de playoff. Nossa, Bruno. Tá aí uma coisa que você pode falar lá no meme. Você pode colocar um salado de palmas para o jogador que não é só de temporada regular. Que era essa a minha expectativa dele. Mas ele mostrou... Ele calou minha boca. É, não é qualquer um, não. Parabéns. Verdade. Um beijo. Gabriela, alguma coisa? Curta. Não, Bruno. Comenta. Eu vou assistir chatamente. E é nóis, gente. Saudades. Tá chegando. Tá chegando. Um momento maravilhoso. Nossa. Que a gente gravava tudo junto logo depois dos jogos. Não vai acontecer dessa vez. Mas... Fiquem tranquilos. Terá rodado. Tá bom. Beijo. Beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Uhul.